Cheguei! Olá, querida, bem-vinda! Que delícia! Olha aí, já fundo do baú sou eu, né, gente? Até parece, olha a cara de menina, sempre! A eterna modelo da Capricho! Saindo do baú! Mila Cristi, a sardentinha que reinou nas capas de revistas Tim, seguiu a carreira de atriz, mas foi também cantora e campeã de ginástica olímpica. Essas e outras histórias curiosas você vai conhecer agora, direto do fundo do baú. Olá, gente! Bem-vindos a mais um fundo do baú, aqui no nosso canal na internet. E a minha entrevistada de hoje é a Mila Cristi. Mila Cristi que a gente quereceu vendo nas revistas, a garota Capricho, menina linda, e continua com essa cara de menina, né? Incrível! Acho que ela nem tem baú pra contar, não é possível. Eu já sou baú, Lúcia! Ah, vá, vá! Mas, olha, ela trouxe muita coisa pra contar. Obrigada! Uma delícia pra estar aqui. Você sabe que eu tava torcendo muito por você. Eu acho esse projeto incrível. Eu fiquei super feliz e empolgada com tudo que eu escolhi. Ah, e eu tô louca pra conhecer. Aliás, ela já me mostrou algumas coisinhas ali pra eu ter uma ideia do que é. E tem muita coisa bacana, mas eu quero saber, obviamente, a história mesmo por trás desses objetos. Mas antes, eu vou pedir pra você se inscrever aí no canal. Você que tá vendo a gente pela primeira vez, aqui no fundo do baú, se inscreva, curta o nosso vídeo, porque às vezes a gente tá assistindo, esquece de lá daquele like, aquela curtidinha. Então, por favor, faça isso. Compartilhe. Aperte aí a notificação sempre que tiver um vídeo novo. Aliás, toda semana tem um vídeo novo. Você fica sabendo em primeira mão, ok? Então, vamos lá conhecer o baú da Mila. Bom, a Mila já foi, como eu disse, modelo muitos anos. É atriz. Hoje, essa é a atividade principal da Mila. Mas até chegar aqui, tem história, né? Vamos abrir o baú? Vamos abrir o baú da Mila. O que será que você vai escolher primeiro? Eu escolho? Vai você. Vai você. Eu? É. O que você quer começar? Por onde? Ah, você é uma boneca, né? Mas vamos ver. Não, eu vou começar pela foto, que é muito do início. Tá com reflexo? Vem. Então, essa aqui é uma noivinha. Significa o quê? Quando eu era pequena, eu adorava ser noiva de festa junina. Sim. Eu era muito mandona, eu era terrível quando eu era pequena, Lu. E a minha mãe falava, de novo você vai ser noiva? Por quê? Ah. Porque eu falava com todas as meninas da escola e as crianças, que a professora te falava assim, quem quer ser noiva, levanta a mão. E aí eu ameaçava no recreio, que quem que levantasse a mão, se vê comigo, ninguém ia levantar a mão. Aí eu era noiva toda vez, eu fiz várias vezes. Mas por que que eu trouxe essa foto? Não é só pra falar isso, né? Porque é pouco metida naquela época, hoje eu melhorei. Não tô tão assim, eu não sou ditatorial mais. Pelo contrário, quando a gente virou a mãe, eu conheci o Tutu dessa época. Ninguém quase sabe, meu marido, que eu sou casada há 10 anos, que é o único marido que eu tive, que eu casei realmente no religioso, no civil, que eu tenho meu filho hoje. Eu encontrei ele, conheci, né? Encontrei depois. Eu conheci, eu o conheci na escolinha do Jardim da Infância. E essa aqui é uma foto que lembra tudo isso. Porque a minha mãe conhecia a mãe dele e tal. Claro, depois de muitos anos é que eu reencontrei. Então, tá, não foi ele que eu tivemos contato. Mas que coisa, essa história de você querer ser a noiva, falar pra todo mundo, que gostava de aparecer desde aqui. Era protagonista, né? É, protagonista, eu já queria. E a gente tem uma suspeita que esse cabelinho loiro é ele. Ah, que bacana. Entendeu? Que tem algumas fotos, assim, lá da infância, assim. Da festa. Da festa, do meu irmão que estudava. E o cabelinho dele, como é que a gente chamava mesmo? Pinico, né? Todo loirinho. Tinha cachinho também, mas é loirinho. Que legal. Nossa, então é caso antigo. É, isso aqui. E o casamento também, né? O casamento também. Caso antigo, começou ali. Mas é que quando vocês se reencontraram... A gente se reencontrou bem depois, quando eu já tinha uns 35, 36. Mas já sabendo que vocês se conheciam desde aquela época ou não? Já, ele puxou esse assunto. Eu conheço você. Não, eu nem acreditava, né? Mas a gente viu nas fotos. Que bacana, que incrível. É uma história realmente de fundo do baú, né? Porque poucas pessoas têm essa chance na vida. E eu nunca imaginei. Eu, né? Imagina. Eu vivi Globo, sabe? Morar no Japão, morei fora. E, assim... Tem tantas voltas, né? Tantas voltas e parei no mesmo lugar. Fui casar com o coleguinha de infância. Que bacana. E você era loirinha, né? Mais ou menos. Aqui é que tem um... Castanho, claro. É, um castanho, né? Uma graça, que lindinha. Bom, continuando na infância, eu vou pegar logo aqui, Lu. Tá. Olha, é o seguinte. Poucas pessoas sabem, eu fui campeã paulista estadual de ginástica olímpica. Uau. Pelo Clube Pinheiros. E eu tenho livro pra te passar. Inclusive, tem uma foto minha no Instagram, que tem eu desfilando na pista lá do clube, do campeonato estadual, quando teve o desfile da ginástica olímpica, dos esportes, né? E aí tem um detalhe... Ó, 82. 1962. E aí tem um detalhezinho do meu nome. Mila Cristi Vita, campeã de ginástica olímpica estadual. Aqui estão as... Provas. Essas provas. Tem um monte de medalhas, gente. Quem diria? Esse daqui... Medalista em ginástica olímpica. É, tá escrito. Federação Paulista de Ginástica. E aí eu fazia paralela. Esse daqui é de paralela. Barras paralelas, né? E eu fui campeã na paralela e no solo. Mas eu era melhor no solo. Tipo, o da ele. Não. Não é melhor, né, gente? Calma. Mas... Você faz o trinco carpado? Como é que chama lá? Fazia, faço até hoje. Quiser, dá pra fazer aqui. Eu já fiz isso no programa de televisão. Ah, é? Você faz? Claro que é meio papá. A pessoa ficou assim. E até hoje... Tem, obviamente, eu imagino que não a mesma agilidade e tal, mas... Não, mas eu faço rodante, estrela, eu faço sim. Se quiser, eu faço, hein? Pode afastar. Quantos anos de ginástica olímpica? Foram, acho que uns seis, cinco, seis. Porque aí depois eu comecei a querer ser modelo, a fotografar. E aí a minha mãe falou, agora você vira profissional, vai estudar e fotografar. Então ela me direcionou para o estudo, na verdade. Então eu fazia o que dava tempo. E o esporte acabou, a ginástica olímpica era uma carreira muito curta. A gente pensou, ah, vai até uns 15, 16, acabou, né? Então, deixa eu ver. Pode ver, mostra. Essa aqui é da Paralela. Que bacana. Foram várias, então você era boa no negócio. Bom, campeã paulista e estadual. É. São Paulo, cidade de estado. E você gosta de esporte, né? Amo. Amo. E vem daí, então, né? Vem. Você teve uma época de malhação, né? Continua. Continua. Você gosta mesmo. Adoro. Eu gosto de esporte em geral. Já nadei. Depois da ginástica olímpica, eu comecei a fazer esportes de bola, que criança faz, handebol, basquete, vôlei, natação. Fiz bastante natação. Aí, uma época eu fui para a dança também. Acabei fazendo um pouco de clássico, como toda menina faz. Porque a ginástica olímpica já levou a dança, né? Fiz um pouco de dança. Acho que atividade física eu já fiz de tudo. Esqui aquático, na neve, snowboard. Porque eu não sou muito boa de snow, mas eu esquio bem. Enfim, mas não tem muito isso, né? Essa influência de infância, né? Quando você faz, pratica muito esporte, isso é uma coisa que, e gosta, obviamente, é uma coisa que geralmente fica para a vida inteira, né? Exatamente. Ainda mais quando vem da família, né? Porque eu tenho isso. Meu irmão foi nadador, quase que profissional. Eu tenho na família avô. Meu avô era professor de educação física em 1970, campeão de vôlei. Também pelo Pinheiros. Aí o outro avô foi campeão de saltos. Então, tem muita gente na família que é esportista. E o interesse pela modelagem começou por quê? Por causa do... Eu comecei a fotografar. Apareceu um trabalho, foi uma coisa que quando eu tinha uns oito anos, porque eu estava dançando na época com a Cláudia Chatti, a minha classe foi escolhida pelo Roberto Carlos na Globo, para fazer o especial da Globo do Roberto Carlos, que ele era o Charlie Chaplin. Isso aí está no meu canal no YouTube. E aí, Então, esse foi o meu primeiro trabalho. Por causa desse trabalho, eu quis fazer teste para comercial, e comecei a fazer comercial. Que bacana. Mas não vamos entrar nessa agora. Não, porque depois tem outras... Isso, isso. Nós vamos falar disso mais para frente. Eu estou vendo que a gente continua tendo coisa de enfragar. Vamos, vamos. Eu estou curiosa com essa boneca aqui. Gente, olha, está com etiqueta ainda. Se você não tivesse visto, eu ia pedir para você adivinhar da onde é essa boneca. Quem adivinha? Vamos lá. Olha, ela é parente do Gugu, um bichinho, todo cheio de pelinho. A rosa e as rosas. E a menina rosa para a menina azul. Vamos matar a curiosidade. É da Giovanna Baby. E daqui, olha, a etiqueta. Trate-me com muito carinho. Giovanna Baby. Olha, gente. Eu acho que foi uma das únicas bonecas da Giovanna Baby. Essa daí. Não, até hoje eu uso. Usa? Isodorante. Ah, de condurante. Ah, que bacana. Porque é um cheirinho muito maravilhoso, né? Ah, muito. Da nossa infância. Não esquece nunca mais. E você brincou muito de boneca? Eu brincava. Eu tenho várias. Eu escolhi essa, mas eu tenho outras lindas também. Eu tinha vários rovoletes. Guarda? Dá. Guarda. Jura? Fofolete eu tive também. Era uma gracinha. Dentro da caixinha de fósforo? Isso, isso. Fofolete, tem o Gugu, tem o... Pô, então você guarda um monte de coisa, hein? Tem a Suzy, a Barbie. Nossa. Tá tudo guardado. A Barbie, na verdade, bem depois, né? Mas na nossa época era a Suzy. Suzy, Suzy. Depois veio a Barbie. Eu lembro que a primeira Barbie, um amigo do meu pai, ele trouxe dos Estados Unidos pra mim. E era demais, porque ela tinha sapatinho, ela tinha óculos, ela tinha bijuteria. E a Suzy, coitadinha, naquela pobreza, né? É, amor, hoje ela tem até closet. Nossa, imagina. A cozinha. Avião. A mirra do móvel. Lancha. Afrozen, coisa de cabelo, elas tem tudo. Mas o teu lance de brinquedo era boneca mesmo? É. Sempre gostou de boneca. Você queria, se tem coisa de instinto maternal aí, não? Ah, deve ser, não sei. E você guarda até hoje por quê? Esperando ainda ter uma menina, quem sabe? Porque se não, ainda não sei. Não, não, não. Não espero que eu vá fora. É, eu consigo jogar fora. É mesmo? Lindinha, que graça. Mas eu amo, eu tenho poucas. Eu guardo. Tem nome? Não sei. Não tem. Giovana, né? Giovana, pronto, tá feito. Uma graça, tá inteirinha. Eu lembro disso. Papia Marchê, olha, eu lembro disso. Eu já vou pegar algum que não é, na verdade... Linda. Isso daqui sou eu. Porque, gente, vocês vão achar a coisa mais engraçada que eu tô mostrando pro lado errado. Eu, até hoje, quando como melancia, tenho um ataque de riso. Ataque de riso. Começa a rir e não para mais. Uma vez eu perguntei pro médico, acho que foi o Dr. Filipe Pedrinola. Falei, mas qual que é a relação? Tem uma certa relação. Ele falou, dentro da melancia tem uma substância que tem a ver com um bom humor, que te deixa bem humorada. Realmente, a nutricionista já explicou. E era isso. E eu, quando era pequena, comia só melancia. Olha isso. Eles me fotografaram. Eu fiquei, caca, caca, num canto, rindo, sozinha. Caca, caca, caca. E até hoje é isso. Até hoje é isso. Eu já dou muita risada, né? Parece que sou parente da papá de Belém. Mas eu, quando eu como melancia, minha filha não para de rir. Que coisa louca, né? Muito engraçada essa foto. É uma foto que marca. Minha mãe tem uma, minha avó tinha. Isso. Que bonitinho. Olha lá a cara dela. Como melancia, gente. Quem tá triste? É verdade, pra depressão, essas coisas. Quem tá triste? Eu adoro melancia. Mas nunca eu tive ataque de riso. Come bastante, pra você ver. Vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste. Bom, isso até o médico já falou que tem a ver, que pode ter a ver, né? Vale a pena. Vai, vai para vocês. E melancia é a tua fruta preferida? É a fruta preferida. Eu gosto muito de melancia, também adoro. Suco, sorvete, congela, pé, tudo. A sorvete eu já acho meio... Qualquer coisa, quer dizer, qualquer coisa. Entendi. Até quando eu vou tomar uma caipirinha, faço com melancia de vodka. Gostoso, gostoso. De bom melancia. E pura, então. E eu tô vendo aqui uma peça linda. Ah, é muito. É um camaféu, né? Essa daí, quando você me falou o nome do quadro, antes de você começar a gravar, eu já tinha lembrado disso. Ganhei da vovó, gente. Ganhei da minha avó, esse camaféu, que é um broche, mas também serve de... Coache. Que antigamente tinha isso, né? E hoje em dia, é difícil a gente ver um broche que você possa colocar, um lenço, né? É, acho que broche, todo mundo acostuma com coisa de velho. Não é, gente. Pode usar. Não, é mesmo. Você fala, ah, é velho que usa broche, com lenço? Tá bom, então eu não uso com lenço, põe pendurado. Eu tinha uma época que eu usava na bolsa. Esse aqui eu tenho medo de perder, então eu não ponho na bolsa. Quantos anos será que isso? Ah, eu não sei. Eu sei que esse é um camaféu mesmo. Eu acho que ela comprou na Itália, na época, assim, antes de casar com o meu avô. A gente está falando aí, 900 e... Bolinha. Mesmo. E ela te... Sua fã é viva ainda? Não. Tanto aquelas emboidações que a gente guarda mesmo, né? Nossa, super. Mas você usa, então, de vez em quando? Uso, eu uso. De ocasiões especiais, a gente tem que ter cuidado de... Olá, é. Brochinho, uso direto agora. Que bacana. Ele é meio rosado, então combina com muita coisa. É mais neutro, assim. Herdado. Herdado. Maravilha. E a última, aí, o que que é? Ah, isso daqui é para... Participação especial da Madonna. É. E é passear. É uma animação. Olha isso, gente. Tá? Quando eu olhei isso, até eu vi como o marido, ele que ajudou a escolher. A gente pensa, assim, com o coração apertado, falando, meu Deus do céu, ele cabia nesse bolo. Toda mãe deve pensar isso. Ele cabia aqui dentro. Porque hoje o meu filho está com cinco anos. Ele não é tão grande, assim. Mas cinco, né? Ele é desse tamanho. Ele já está desse tamanho. Bandelelo já. Ah, perda a dentinha. Pode até mostrar a foto de antes e depois. Eu tenho. Foto dele bebê. E ele maior. E ele cabia aqui. E esse foi o macacãozinho. Ele nasceu no inverno. E a gente colocou... Tinha muita coisa de lã. Quando ele nasceu, me falaram, assim, ah, não põe lã, não. Lã pinica, da alergia, coitado, acabou de nascer, a pele está sensível. Então, esse aqui foi o candidato, assim, que ele mais usou na maternidade. Que gostoso. E claro, você guardou, né? Olha o pezinho. Ah, não, eu guardo. Que mais você guardo? Tinha um monte de coisa. Tem várias coisas que eu guardo dele. Tinha um tênizinho, mas ele estava tão velhinho. Eu falei, ah, não vou levar. Desse tamanho. um tênis, assim, da Ralph Lauren. Pequenininho, um tênis, 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 de amarrar, imagina. Aí tem umas polinhas, pequenininhas, outras roupinhas dessa. Aí, e vai parar por aí, então? Ele não quer dar. Ah, tá. Bota de neve que ele tem, que é uma bota, quando ele foi, que ele foi bebê, né? Com dois anos. Quem sabe, vai ficar no baú dele. Já tá começando a fazer o baú. Com cinco anos de idade, já tá guardando umas peças. Não deixa dar, não deixa dar nada. Que delícia. Olha, a gente vai falar mais sobre a maternidade, até porque a gente vai falar também sobre esse casamento da Mila, que é uma coisa muito bacana. A Lua de Mel foi maravilhosa. A gente quer saber um pouco disso. E vamos falar da carreira também, só que isso não vai ser hoje, não. Isso vai ser na quinta-feira. A gente tá encerrando hoje essa primeira conversa com a Mila Cristi, aqui no fundo do baú. E na próxima quinta-feira vai ter a continuação dessa conversa. Então, a gente tá esperando vocês. Não deixe de se inscrever, não deixe de curtir aí o nosso vídeo, não deixe de compartilhar, se você gostou, quer que outras pessoas vejam também. E a gente se encontra na próxima quinta. Novidades mais pra frente. Ah, novidades atuais. É, porque a gente vai ligar essa coisa profissional com o que tá rolando agora. que é muito bacana. Até lá, então. De fato, a memória mais antiga que eu tenho a sua é pela Capricho. Porque você tinha cara de menina da Capricho. Nossa, sardinhas e tal. Essas sardinhas alguém já chegou a criticar nessa época de modelo, tentar apagar. Sim, tentar apagar, querendo maquiar. No Japão, principalmente. Maquiar, você vai ver a diferença. E aí, eu vou te veriria. é uma coisa melhor. Então, eu vou te veriria. Tá. O que eu vou te ver,